Salve família, fala fiel, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano, falando muito sobre Corinthians, né? Hoje o que mais tem é tema sobre o Corinthians. Será que o Corinthians tomou um calote da empresa patrocinadora? Se é que é patrocinadora, se é que em algum momento foi patrocinadora do Corinthians, ou é patrocinadora do Corinthians? Júnior Moraes chegou ao Timão, deu entrevista coletiva, vai para jogo quinta-feira, vocês vão ver aqui no nosso canal. Aliás, trouxemos hoje pela manhã, né? Pela manhã não, na verdade, começo da tarde ali, a coletiva do Júnior Moraes ao vivo, direto do CT Joaquim Grava. E o Paulinho, hein? Quem tá pagando o Paulinho? Hum, tem o caso do Jô. Tudo isso aqui no canal Jornalismo Corintiano. Antes de eu soltar aqui a fala do Júnior Moraes e trazer tudo isso pra vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal Jornalismo Corintiano. Última 1, de um jeito que você nunca viu. Estou impressionado, mas acredito que tenho uma expectativa de muita gente de me ver jogando em campo. Vai ser um desafio grande pra mim poder voltar e vestir essa camisa. E essa posição que é tão prestigiada, né? O centroavante vive momentos muito ruins quando não faz gol e também os melhores momentos quando marca. Então, eu quero estar bem afiado, bem preparado pra poder desempenhar o melhor futebol e dar resultado. Tá aí o Júnior Moraes que deve estrear na quinta-feira. Vamos esperar pra ver, já está inscrito no Paulistão. Deve ser relacionado amanhã pra partida. Mas tem muito assunto ainda aqui no canal. E o Jô, rapaz? Ih, o Jô é um problema, hein? O Jô primeiro faltou aos treinos de domingo e de segunda, né? Já não foi viajar, estava machucado, tinha que fazer fisioterapia. Não fez a fisioterapia. Aproveitou seu aniversário no domingão e foi pro Rio de Janeiro. Olha só aí a falta de compromisso do Jô, né? Desapareceu, apareceu agora, com aquela cara lavada, participou do treino de hoje e disse que perdeu o voo, por isso não esteve no CT ontem e na segunda-feira. O Corinthians disse não aceitar as desculpas dele e vai mutá-lo. Pra mim era caso de afastar o Jô e ver junto com o jurídico o que poderia ser feito, né? Não quer jogar, não joga, queridão. Mas uma polêmica, né? Agora envolvendo o Bambu, todo mundo sabe o caso de violência sexual na qual ele está envolvido, né? Pelo menos sendo investigado, etc. Há um inquérito, o Corinthians disse que não vai afastar. Na verdade foi o presidente do Ilho que disse que não vai afastá-lo até que o caso seja apurado e ele seja condenado ou não. E aí família, tomou calote ou não, hein? A Taunza, que é a patrocinadora do Corinthians, não fez os depósitos, né? Referentes ao Paulinho. O Corinthians pagou os salários dele graças a uma estratégia utilizada pelo clube. Isso porque desde a contratação de William, que tem parte dos salários pagos pela outra patrocinadora, Sócios.com, o clube insere 100% dos vencimentos do atleta na folha salarial. O mesmo aconteceu com o Paulinho nesse período aí. Pra encerrar o que todo mundo me pergunta quase todo dia, a todo momento. E o Maicon, Vini, você falou que o Maicon ia vir, etc. É o seguinte, pessoal, o Maicon vai vir pro Corinthians. A dúvida agora é se o Shakhtar vai liberar neste momento em 7 de abril. Ele já tem acerto com o Corinthians, o salário aí de em torno de 500 mil, 530 mil reais. Ele quer jogar no Corinthians, a família quer ficar no Brasil, o Maicon virá o Corinthians. E assim, até dia 7 de abril, mês que vem, por enquanto não vai ter novidades. A não ser que o Shakhtar Donetsk libere o Maicon pra assinar com o Corinthians um pouquinho antes do previsto aí, tá bom? É isso, pessoal. Esse é o vídeo agora. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês aqui também o boletim que eu fiz pra nossa 365 futebol, né? Vamos transmitir hoje o jogo do rival São Paulo. Lá eu fiz o boletim do Corinthians. Um forte abraço e ó, vai Corinthians!